E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que dizeste assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, Por que arrasoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, Também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, Muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor.